Vai, sai daqui, sai de mim Não tô mais afim de você É, tô nem aí, nem quero te ver Você merece sofrer, vocês vai Vai, sai daqui, não sai de mim Não tô mais afim de você É, tô nem aí, nem quero te ver Você merece sofrer, vocês vai Você ria de mim E como era bom pra você Me ver sofrer assim Por você chorei demais Passe morrer O passado já deixei pra trás Cai fora, eu quero ser feliz Vai, sai daqui, sai de mim